A historinha é a seguinte, tinha um mestre qualquer e ele sempre que ia fazer o ritual dele, ele pegava o macaco, o cachorro, dependendo da versão que você quiser da história, meio que tanto faz, e amarrava o macaco na árvore, ok? E aí ia e fazia o seu ritual do fogo lá e etc. E sempre fazia isso. Quando chegou o discípulo, ele via o mestre fazendo esse procedimento de amarrar o macaco lá para fazer o ritual e depois soltava, ok? Passou-se um tempo e o mestre morreu e o discípulo um dia chegou à seguinte condição, o macaco não estava, pela razão que seja, o macaco não estava ali presente. O discípulo começou a ficar perturbado, como que eu vou fazer o ritual sem amarrar o macaco? Porque não tem como fazer o ritual sem amarrar o macaco, certo? Qual é a lição dessa história? Se você não sabe que o mestre está amarrando o macaco só para ele não atrapalhar o ritual, você vai achar que amarrar o macaco faz parte do ritual. E você vai ficar muito preocupado, porque eu não tinha um macaco e aí você não podia fazer um ritual que não dependia em nada do macaco, porque você não tinha um macaco para amar, certo? Então, isso serve tanto para o Ayurveda quanto para o Dioti, para um monte de coisa da cultura védica, que ela tem sempre um princípio, e atenção, essa parte é importante, uma manifestação de uma aplicação daquele princípio. O princípio é, enquanto eu estou fazendo o ritual, eu não devo ficar me distraindo com outras coisas, ok? A aplicação do princípio naquela história é, o macaco é uma das coisas que podiam atrapalhar, mas de repente podia ser uma vaca, de repente podia ser um vizinho, de repente podia ser um monte de coisa, de repente podia ser a chuva, ok? Então, se você pega o seguinte sidanta, atenção para a palavra, se você pega o seguinte sidanta dessa história, quando você for fazer a sua prática lá, o seu Yagna, o seu ritual, as condições de contorno devem estar o mais bem cuidadas do possível, para que a prática como um todo não seja interrompida, quantas infinitas condições de contorno podem ser desdobradas com esse sidanta? 108 infinitas. Porque você pegou o princípio da coisa. Você não está preocupado se é macaco, se é chuva, se é terremoto, para você tanto faz. Você aprendeu a essência da coisa, e a partir daquilo você fala, olha, a gente tem um princípio aqui que a gente crê na inteligência dele, e o resto é desdobramento cultural, é desdobramento pessoal, é desdobramento social, do mesmo princípio. Ok? Então, quando a gente fala assim, aí eu ficar papagaiando aí, Eoveda significa que o Eoveda tem sempre, é para ter, tudo que é Veda sempre é para ter, por definição, para ser Veda, um princípio inteligente ali dentro. Senão, não pode ser chamado de Veda, porque Veda envolve aquilo ser sábio, e sabedoria envolve algum grau de molejo diante da existência. Por exemplo, quando Krishna vira para Yudhisthira e falar, você vai ter que ir falar para o drona que o filho dele está morto, e ali eles matam um elefante chamado Ashwatthama, que também é o nome do filho e etc. Qual é o princípio ali? É mais importante a gente proteger o Dharma do que falar a verdade. E se nesse momento, o jeito de matar o drona é mentir, a gente vai precisar mentir, porque manter a sustentação da ordem social, ética, no grosso, é mais importante do que eu não falar uma mentira, ainda que seja uma mentira, que você pode até dizer se o Yudhisthira, você pode entrar numa zona cinzenta dali ou não. Então, se a gente fica com a ideia do tipo assim, ser dhármico, pegando uma aplicação disso, se a gente fica com a ideia de ser dhármico é falar a verdade, sempre falar a verdade, nunca falar a mentira, naquela situação, o drona dificilmente ia ser morto, se é que vocês conhecem um pouco da história do Mahabharata. Mas nesse momento eu já espero que realmente vocês escutem um pouco da Tia Glória, ou qualquer outra versão do Mahabharata, que vocês quiserem. Então, dentro desse contexto, qual é o objetivo aqui no capítulo 2 da gente estar estudando essas essências, esses siddandas? É entender algum tipo de sacada irada, maneiríssima, que tem por detrás daquele bagulho, e perceber quando que aquela sacada vai aparecer da forma como a gente pega no Ayurveda indiano, quando não. Ok? Por exemplo, ontem na live do Navaratri, estava discutindo assim, será que no Brasil o Navaratri começa no mesmo dia do que na Índia? A resposta é, às vezes sim, às vezes não. Por quê? Porque as pessoas não sabem o princípio, como é que se calcula o Navaratri? Ou seja, não sabe aquele siddand, não sabe aquela essência. Aí, se não sabe, tem que ficar papagaando. Você entra lá na internet, quando que é o Navaratri? Em 2021? Ah, é 7 de outubro? Aí você vem toda feliz, achando que hoje, 7 de outubro, é o início do Navaratri no Brasil. Aí você abre lá o teu aplicativo de diote, e aí, pá, a gente está no Duit e a gente não está no Pratama. Esquece as palavras em Santos. O ponto todo é, era para ser ontem. Ok? Veja bem, gente. Eu não estou aqui dizendo que nós somos os donos da verdade, está todo mundo certo ou está todo mundo errado. Mas a cultura védica, ela é uma cultura que, por excelência, prima para um estado esclarecido do que você está estudando. Se você está estudando o Vasco, se você está estudando a Ayurveda, se você está estudando dança indiana, tem que tomar um certo cuidado para essa história do tipo assim, Ah, o meu professor disse que é assim, então é assim, e quem discutir eu vou dar uma retada na cabeça. Ok? Ter um respeito à sabedoria do mestre é diferente de ter um respeito à palavra do mestre. O que eu quero dizer com isso? O mestre, na cultura indiana, muitas vezes fala um negócio para aquela pessoa. E se você pegar aquela coisa que ele falou para aquela pessoa e aplicar para você, talvez não dê certo. Falando um pouco da nossa, digamos assim, dificuldade em entender os indianos. Ok? Então sempre toma cuidado assim, Ah, eu sei que o meu guru ou não sei o que falou isso naquela conferência. De repente, o teu guru falando para um empresário não vai falar da mesma forma que ele fala para um esportista. De repente, o seu guru não vai falar, ou o guru que seja. Ok? começa a perceber que a fala do professor na cultura védica fala para um auditório. Então, se por exemplo, nesse momento a gente está falando aqui para o capítulo 2 do Ashwini, é um tipo de discurso sobre o mesmo tema. Se esse mesmo tema entrasse no capítulo 1, seria um discurso diferente. Se esse mesmo tema entrasse no capítulo 3, esse é um discurso diferente. Qual é o discurso certo? depende do teu nível de capacidade de compreensão naquele momento. Ok? Então, muitas vezes, você olha o que um guru, o mesmo guru, fala num auditório e fala no outro, parece que são contraditórios. Se você desconsiderar o fato de que ele está falando para públicos diferentes, se torna contraditório, de fato. Mas na cultura védica, sempre se está falando para uma determinada situação. E, por exemplo, aqui, em Tibau do Sul. Para a galera do YouTube, que acha que a gente ainda mora em Obaixor e etc. Tibau do Sul tem uma variação de maré de 2,5 metros na lua. É muita maré, gente. Eu não sei se vocês já viram um negócio desse, mas, assim, no Nordeste, isso é quanto mais perto do Equador. Isso acontece, né? Então, se você chega com uma verdade para a pessoa, é o seguinte, você só deve surfar na maré vazia, se você for na praia que serve para surfar na maré vazia, você não vai se machucar. Se você for na praia que não serve para surfar na maré vazia, você vai se machucar. Ok? Isso pode ser colocado de um monte de formas, se é de pranchão ou de pranchinha, etc. Então, quando a gente está aprendendo a Ayurveda, voltando ao tema do Siddhanta, na prática do Ayurveda, a gente tem que começar a perguntar assim, mas como que isso me ajuda a viver melhor hoje? qual é o grande pulo do gato que transcende os milênios e qual é a parte do pulo do gato que fica preso a um contexto cultural ou não? Ok? Porque, voltando à questão lá do Navaratri de ontem, se você entende que o princípio do Navaratri é existe uma janela kármica depois de uma determinada lua nova onde as pessoas deveriam ficar nove dias em retiro espiritual, não importa se você é judeu, islâmico, católico ou qualquer coisa que seja. Você fala o seguinte, olha, experimenta, depois dessa lua nova, ficar nove dias fazendo tapácia, fazendo assésio. Vê o que acontece no teu ano. Ok? Dessa forma, essa aplicação não está circunscrita a uma simbologia de Durga ou qualquer coisa que seja. Uma pessoa da floresta Amazônia, um indígena lá, pode tentar aplicar isso e ver se funciona para ele. Você pode pegar uma pessoa na Tasmânia e falar a mesma coisa. Ok? Por quê? Porque você entendeu que aquilo tem um princípio inteligente e um monte de roupagens culturais que vão sendo colocadas ao longo do tempo que às vezes são pertinentes e às vezes não são tanto. Qual é a forma certa de fazer o Navaratri? É fazer para Durga ou é para fazer para Arama? Depende do que você acredita. Você pode fazer para São Jorge, não importa. Ok? Agora, você tem que acreditar que quando você estiver fazendo para São Jorge, aquilo dali você tem que ter fé naquilo, sabe? Aquilo tem que fazer sentido para você, senão você vai estar como um papagaio ali no mau sentido da coisa. Então, quando a gente está olhando qualquer manifestação da cultura védica, seja você lendo Mahabharata, seja você lendo um Purana, seja você lendo um Veda, a ideia central da cultura védica é o seguinte, estamos aqui para transmitir princípios que atravessam o tempo. esses princípios eles são princípios que envolvem algum grau de abstração. Nem todo mundo vai passar na barraca do peixe e comprar esse princípio assim, tipo o plafit, que nem bacalhau na tua cabeça. Então, o que é que você é feito dentro dessa cultura? Sai cobrindo aquilo de diferentes matizes, cores, formatos e etc., para de alguma forma a pessoa meio que pegar o princípio sem perceber que o princípio pegou ele. Ok? E, naquela contexto, naquela civilização, naquele momento, aquilo dali dava certo, mas talvez não dê certo nesse instante. Por exemplo, do Ayurveda, quando o Ayurveda fala o Hridaya se fecha com o pôr do sol e ele vai dormir. Aí, o que que traduz isso? O coração dentro de você se fecha como uma flor de lótus e ele vai dormir. Se você olha e você fala, cara, isso não faz o menor sentido. Lamento. Do ponto de vista contemporâneo, dizer que o coração se fecha para ir dormir não faz sentido. Ou alguém acha que faz. Agora, pega a essência. Veja bem. Existem dois metabolismo no corpo. O solar e o lunar. O metabolismo solar ele é no tubo que a gente vai ver lá do Costa Sidanta. O metabolismo lunar é no corpo metabólico, no chakra. Existe hora para o Vata Petit Kafa estar atuando numa área do corpo e hora em outra. Aí, se você pega esse princípio, você entende o seguinte. Fazer oleação de noite pode ser que seja mais difícil para o teu sistema digerir porque no geral ele depende do teu agne estar forte. Isso quer dizer que você vai morrer se você fizer uma bianga sete, oito da noite? Gente, não morre. Ok? Mas pode ser que se você ficar para o resto da vida só fazendo a bianga de noite quando volta do trabalho, ao longo do tempo o teu agne não dê conta disso. Então, o que está escrito metaforicamente lá no Tcharak Sanhita? Essa história lá da flor de lotos. O que isso tem a ver como um princípio, como um siddhanta inteligente para a gente? Existem dois níveis de metabolismo pelo menos bem distintos dentro do nosso sistema. Se você aprende isso, não importa se você fala de medicina alopática, se você fala de homeopatia, se você fala de Ayurveda ou se você fala de nova medicina germânica, não importa. Você checa se esse princípio faz sentido para a tua prática. Se você falar faz sentido, pronto, isso é Veda. Porque você aprendeu, você entendeu, você checou e você falou sim, é verdade. Por isso que os indianos traduzem Vedas como Nolat, mas Nolat não é uma tradução boa para Vedas. Conhecimento. Não é isso. é uma sabedoria que foi profundamente compreendida, testada em seus princípios e adaptada para o contexto. Por isso que se diz que os Vedas são uma cultura que não sofre com o tempo, porque o princípio ele é, digamos assim, desenhado na base do sistema operacional. Passado isso, vamos aos cidantes da nossa revisão. Ok? Só um aviso para a galera do YouTube, isso daqui é capítulo 2 do Ashwini, aguardamos vocês na próxima turma do capítulo 1. Certo? Oferecimento! Ashwini Ayurveda capítulo 2, turma 4. Namastê. Eram